Na Câmara Municipal de Oswaldo Cruz, duas audiências virtuais para que a população possa fazer sugestões e tirar dúvidas a respeito dos próximos Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, os chamados PPA e LDO. São instrumentos utilizados pelos governos para organizar o orçamento público. Essas leis que regulamentam o funcionamento dos investimentos, de acordo com as previsões de gastos, para os próximos quatro anos. Enquanto o Plano Plurianual estabelece quais são os objetivos e as metas planejados pela administração, a LDO ou a Lei de Diretrizes Orçamentárias define quais são as prioridades para o próximo ano de governo. Essa audiência acontece com a participação dos vereadores e dos secretários municipais, além da prefeita Vera Morena.